Peis Alacai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo processo não deveria ficar em batidas. Outra opção da tese que ela vira o binda tentam irmos su Calendar. Não pode dar mais raiva ou sistema, não entendo... Me chebre, ela pode fazer mal para testar? Isso não é normal desde j biliyoros. Pois que vamos criar. Mas incorpora a tese para used-ups antes de hoje das sexto-feiras nós vamos falar ins irrelevant. Mas Госудobenel, se lin MORE pra ver eu não é muito seguro? Eu acho que se possa derrubar como você não pensa. Não pode errar mesmo! Eu vou fazer isso. Mas eu não vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso. Ok. Se eu não fornecer, eu vou fazer isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E a gente vai viver em uma poussiada. Você está aqui. Você pode pegar ela. Você vai pegar ela. Você não precisa ainda? Você não vai estar aqui? Mas você conhece. Você não vai ficar aqui? Você não vai ficar aqui. Geraldo Dali é sempre mais bom. Ele gosta de ser mais divertido. Tudo certo. Eu estou a seguir água. Eu vou explicar o que ele vai fazer. que eu quero fazer algo assim mas eubro vou fazer um riso antes que eu vou fazer em essência ou sei lá quanto eu vou fazer eu vou fazer algo assim eu vou fazer isso porque não vai funcionar eu vou fazer isso eu vou fazer coisas eu vou fazer assim eu vou fazer isso porque é isso eu vou fazer O que é isso é isso? Porque o que eu estou querendo, eu não vou a passear no termo. Eu não vou fazer isso no papo por ele. Mas eu estou ficando fechando, porque eu continuo em��os. Eu disse que é impossível porque eu não posso dizer que isso foi minha transmissão, mas ela não se mandou. Quando eu não pixi, eu disse que eu fiz isso. Então, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Mas você não vai fazer isso. Ok, não há problema. Não tem problema. Você pode fazer isso. Ok, querido. Olha aqui, tudo bom vai fazer. Mas ela vai servir para a vida. Ela vai fazer isso. Porque tem uma coisa. Isso é um único. Aqui você pode ser um bom trabalho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto